De 1961 a 1965, Nossa Senhora apareceu para quatro videntes em San Sebastián de Garabandal, na Espanha. Essas aparições incluem profecias que serão cumpridas até o fim dos tempos. Em 18 de junho de 1961, quatro meninas de 11 e 12 anos que estavam brincando, ouviram um barulho parecido com trovão. Elas viram um anjo, e assustadas, correram para a igreja da aldeia. Isso causou curiosidade entre as pessoas locais e o assunto rapidamente se espalhou pela região. O anjo voltou a aparecer mais oito vezes nos 12 dias seguintes, e no primeiro dia de julho, ele falou pela primeira vez. Vocês sabem para que vim? Vim para lhes anunciar que amanhã, domingo, a Virgem Maria lhes aparecerá como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Por volta das 18 horas, no dia 2 de julho, as meninas retornaram ao local onde haviam visto o anjo, e a Virgem apareceu, acompanhada por dois anjos, sendo um deles, segundo as meninas, São Miguel Arcanjo. Durante os quatro anos seguintes, Nossa Senhora continuou aparecendo no local, até mais de uma vez por dia. Ao todo foram mais de duas mil aparições. A primeira mensagem foi apresentada quatro meses depois do início das aparições, em 18 de outubro de 1961. A chuva forte que não parou durante todo o dia, não desanimou as milhares de pessoas que chegaram em Garabandau naquele dia. Ao anoitecer, em Los Pinos, as meninas leram o texto da mensagem. Precisamos fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento, mas primeiro, temos que ser muito bons. Se não o fizermos, um castigo virá. A taça está se enchendo, e se não mudarmos, haverá um grande castigo. A segunda mensagem de Nossa Senhora, chegou pouco tempo antes do fim das aparições, em 18 de junho de 1965. Foi São Miguel Arcanjo quem se encarregou de comunicar à Conchita a mensagem de Nossa Senhora. Lágrimas caíam no rosto da menina enquanto ele falava. Devido a minha mensagem de 18 de outubro não ter sido cumprida, nem divulgada ao mundo, aviso-vos que esta é a última. No início, o cálice estava se enchendo, agora está transbordando. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e muitas almas estão o seguindo. A Eucaristia está sendo dada a cada vez menos importância. Vocês devem afastar a ira de Deus sobre vocês com seus esforços. Se pedirem perdão com sinceridade em suas almas, ele os perdoará. Eu, sua mãe, através da intercessão do anjo São Miguel, quero dizer-lhes para se arrependerem. Já estão nos últimos avisos. Eu os amo muito e não quero sua condenação. Peçam com sinceridade e nós vos daremos. Vocês devem se sacrificar mais. Pensem na paixão de Jesus.